E hoje teve mutirão do Centro de Controle de Zoonoses em Prudente, oportunidade para as pessoas cuidarem da saúde dos cães e também dos gatos. Mesmo com o frio, a movimentação foi grande. O Dairel e a filha Rafaela chegaram cedo. A luna de seis meses não saiu do colo. Ela recebeu chip e fez a coleta de sangue. A importância é, tem que chipar, que ela é nova e também por causa da leishmaniose, tem que fazer a coleta do sangue. É dinjar para fazer esses procedimentos e depois também tem que vacinar a cachorrinha. Mesmo com o frio, muita gente aproveitou o mutirão realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses no Parque Cedral para cuidar da saúde dos animais. No local foi realizada a coleta de sangue para leishmaniose e o implante do microchip, ferramenta importante no monitoramento sanitário desses animais. Já tem que levar, já vou levar agora já, né? É muito importante, né? Para saber se o animal está sadio ou não, né? O CCZ também está aberto hoje. Aqui, além da coleta e chipagem, é realizada vacinação contra a raiva com 200 doses disponíveis. A ação no local segue até as duas horas da tarde. A gente tenta salientar para as pessoas aqui na nossa comunidade, na prefeitura em si, que cuidando das zoonoses, né? Que são doenças específicas dos animais que podem transmitir para os humanos, a gente chega no seu fim, que é a saúde pública humana. Então a gente acaba com uma ação estratégia, atingindo dois objetivos que são de suma importância, a saúde animal e também a saúde humana. A Maria Eduarda sabe bem da importância desse cuidado com a saúde dos três cachorros e aproveitou a oportunidade para fazer a imunização contra a raiva. Ah, são meus filhos, tratam igual, dormem comigo na cama, dou banho certinho, gosto de cuidar bastante, assim. É isso aí, tem que cuidar, tratar com muito carinho e respeito. Só para atualizar, então, essa ação no Parque Cedral já terminou, né? Terminou meio-dia, mas no CCZ o atendimento se estende até as duas horas da tarde. Lembrando que o CCZ fica na Rua Presidente Castelo Branco, número 93, no Parque Castelo Branco. Lembrando que o CCZ fica na Rua Presidente Castelo Branco. Obrigado.